Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias. Conheça as mudanças nas declarações do Imposto de Renda 2017. Vamos ver a movimentação de saída de Belém rumo aos balneários. Atenção motoristas, trafegar com placas irregulares é infração gravíssima. Em Altamira, a história do menino Arthur mobiliza as redes sociais, as opções culturais para este final de semana. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre os biomas brasileiros. Hoje é sexta-feira, 24 de fevereiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de Imposto de Renda. Falta menos de uma semana para o início da declaração do Imposto de Renda de 2017. E neste ano, o prazo será de 2 de março até o dia 28 de abril. Mas os contribuintes já podem se preparar e aproveitar este momento para esclarecer suas dúvidas. Uma das novidades deste ano é que o programa da Receita Federal estará disponível para download antes mesmo do prazo da declaração. A partir do dia 23 de fevereiro, o contribuinte já pode começar a preencher a declaração. A Receita, anualmente, quando ela disponibiliza o programa, ela busca trazer mais facilidade para o contribuinte utilizar esse programa. Então, no preenchimento da declaração, o contribuinte, quando baixar o programa para o seu computador, e isso estará disponível agora, dia 24 de fevereiro, bem antes do que nos anos anteriores, que a gente disponibilizava praticamente no início de março. Então, dia 24 de fevereiro, o contribuinte já pode instalar o programa do Imposto de Renda no seu computador e passar o carnaval todo preenchendo a declaração, para que dia 2 de março ele já transmita essa declaração. De acordo com a Receita Federal, o programa está mais moderno e agrupa todas as ferramentas necessárias. A instituição também dispõe de recursos que podem facilitar nessa etapa. Primeiro, na página dela, na internet, tem um sistema que você pode baixar para o seu computador, é o Perguntas e Respostas. Você pode vir acumulando, perguntar a resposta de 2015, 2016 e agora 2017, você vai e baixa. São mais de 600 perguntas com respostas sobre os mais diferentes assuntos que dizem respeito à declaração do Imposto de Renda, ou apuração do ganho de capital, ou quem explora atividade rural. Então, todas essas informações você tem disponíveis lá. Muitas são as dúvidas em relação à declaração do Imposto de Renda. Quem deve declarar quais despesas podem ser deduzidas e como preencher a declaração? Para esclarecer essas dúvidas, a Receita Federal promove durante o mês de março oficinas de orientação. Qualquer pessoa pode participar e também profissionais contábeis. As inscrições para as oficinas começam na próxima segunda-feira, dia 20. Mas a maior dúvida continua sendo quem deve fazer a declaração. A auditor explica. Só mudou o limite de obrigatoriedade em relação ao limite de rendimento total, que ano passado era um pouquinho menos. Este ano ficou obrigado a apresentar declaração quem teve rendimentos tributáveis, superiores a R$ 28.559,70. Ou as outras condições que obrigam são as mesmas dos anos anteriores. Se você teve rendimentos isentos, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte, superiores a R$ 40.000,00. Ou seja, aquelas pessoas que têm isenção do Imposto de Renda porque tem uma moléstia grave, esse rendimento é isento? Sim. Mas foi superior a R$ 40.000,00. É obrigado a apresentar a declaração. E você sabe que quem está obrigado a apresentar, se não fizer dentro do prazo, estará sujeito a uma penalidade. Uma multa de no mínimo R$ 165,74. E a Receita Federal vai realizar uma oficina sobre a declaração do Imposto de Renda aqui em Belém. E as aulas serão gratuitas e os interessados devem se inscrever até o dia 3 de março. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, as oficinas são voltadas tanto para estudantes quanto profissionais da área contábil e também para a população no geral. Mas olha, quem quiser participar tem que garantir logo a sua vaga, porque as vagas são limitadas e o curso oferece somente nove turmas. A inscrição pode ser feita até o dia 3 de março na Delegacia da Receita Federal, o prédio que fica no bairro de São Braz. O candidato deve se inscrever no horário de 8h ao meio-dia ou de 13h às 16h30. E a previsão é que o curso inicie no dia 13 de março. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Um problema no aeroporto internacional de Belém causou o fechamento da pista principal na tarde desta quinta-feira e, de acordo com a Infraero, ocorreu uma desagregação do asfalto, uma espécie de descascamento da pista, por volta de 3h30 da tarde e, por conta disso, a pista principal do aeroporto teve de ser fechada. O problema foi resolvido por volta de 7h da noite. De acordo com a Infraero, mesmo com o fechamento da pista principal, a pista auxiliar permaneceu operacional para pousos e decolagens. Contudo, um voo da Latam, que vinha de Fortaleza e pousaria em Belém, foi desviado para São Luís. Outro voo com destino a São Paulo teve um atraso de 2h. E ainda um voo operado pela companhia Gol, que iria sair de Belém para Macapá, foi cancelado. E agora vamos falar de meio ambiente. Nós vivemos na Amazônia, uma terra rica em biodiversidade. Para dar ênfase à diversidade de cada bioma brasileiro e criar relações respeitosas com a vida e a cultura dos povos que neles habitam, a Campanha da Fraternidade deste ano trata sobre os biomas brasileiros e a defesa da vida. E na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com o padre Paulo Joanil da Silva, assessor da formação da Campanha da Fraternidade. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Eu aproveito para lembrar que você que está em casa pode participar da nossa entrevista. Basta enviar um WhatsApp para a gente através do 988023444. Você pode enviar sua pergunta, sugerir também um tema para a gente. Hoje a gente recebe o padre Paulo Joanil. A gente agradece pela sua presença aqui no Nazaré Notícias, padre. e começa falando desse tema da Campanha da Fraternidade, que é sobre os biomas brasileiros. Quer dizer, se quer discutir o papel da igreja em relação a esses cuidados com o meio ambiente? A escolha desse tema pelos nossos bispos para a Campanha da Fraternidade, ele é muito oportuno e está estritamente em sintonia com o encíclo do Papa Francisco, né? O Louvado Seja, e é um tema extremamente importante para a vida da igreja, de todos os cristãos, mulheres e homens de boa vontade, porque é dever de cada cidadão e cidadã o cuidado, o zelo de cada bioma, porque o bioma é o conjunto unitário de toda a vida, seja humana, sobretudo, homem e mulher, mas a biodiversidade. E essa casa comum, que é o planeta onde vivemos. Haja visto que cada bioma tem a sua vocação específica, e aqui na Amazônia, o nosso bioma tem uma importância fundamental, não só para o conjunto dos outros biomas brasileiros, mas também para todos os outros países que estão ligados aqui à nossa América Latina e ao mundo. Por isso, esse tema, ele é provocador. No texto base da campanha, em primeiro lugar, denuncia-se, os bispos denunciam esse modelo implantado aqui na Amazônia, chamado de desenvolvimento, mas que ele carrega dentro desse modelo o aspecto da morte, a destruição. Então, isto é, para o tal do desenvolvimento, se rompe toda uma lógica do sistema aqui da Amazônia, em vista somente da sede insaciável do lucro. Então, o primeiro aspecto do estudo da campanha da fraternidade é o olhar concreto à realidade onde nós estamos vivendo aqui na Amazônia. E justamente, o senhor utiliza, na sua fala, essa nossa realidade da Amazônia, então esse tema é mais do que propício. Como assessor da CNBB, da formação da campanha, como é que o senhor está disseminando esse tema, tratando de como será essa formação em cada município, em cada regional aqui do nosso estado do Pará? Bem, todas as dioceses e paróquias do regional já estão em processo há dias do estudo, isto é, a formação de multiplicadores para levar adiante durante o período da quaresma. Mas sempre os ideais, as luzes, as provocações da campanha da fraternidade. Eu vejo onde temos andado nos encontros de formação, muita receptividade, muita sensibilidade e muito, assim, desejo de todos que esse tema provoque. Isto é, o desejo da conversão. É a conversão ecológica da qual fala também o nosso texto base. Porque sermos cristãos comprometidos com o reino de Deus, temos que ter também esse olhar muito especial para o bioma. Porque é da vocação nossa, de cristãos, que vivemos nesse planeta, nessa casa comum, na Amazônia, o apelo do cultivar e guardar. Então, à luz da palavra de Deus, dos ensinamentos da igreja, da CNBB, esse cultivar e guardar é uma grande responsabilidade, não só quaresmal como exercício de conversão, mas sempre, porque do jeito que estamos vendo a caminhada da implantação de grandes projetos aqui na Amazônia, como o agronegócio, a implantação do latifúndio, o bioma não vai aguentar, ele não vai sobreviver. E se ele não suporta todo esse peso da invasão do capital, a vida humana corre automaticamente o risco também do seu extermínio. Não é uma catástrofe, mas a realidade já aponta que estamos num grande perigo. E esse modelo que o tema denuncia é que foi instaurado aqui na Amazônia, esse tipo que nós chamamos de colônia. Ela é vista como colônia. Inclusive, na própria Louvado VI do Papa Francisco, tem um capítulo sobre esse modelo, onde que é denunciado que a economia aqui parece que é inimiga da ecologia. Precisamos superar essa inimizade. E a maneira de superar essa inimizade é a conversão ecológica, isto é, a nossa responsabilidade do cuidado, do zelo, da preservação. E como é um grito da campanha, que é o agir, que é o fundamental, é lutar para zerar o desmatamento da floresta amazônica. Desmatamento zero. Além de outros cuidados com a água, com a vida, com a biodiversidade, com toda essa riqueza que Deus nos deixou como presente, do seu amor gratuito para os povos e de todo o nosso planeta. Então, é uma responsabilidade não só local, mas é uma responsabilidade, chamamos assim, universal do cuidado dessa casa comum. E se pensa, através desse tema, chegar perto de empresários, grandes indústrias, para justamente discutir esse desmatamento zero ou falar dessas questões ecológicas de maneira mais próxima, não só dentro de cada paróquia, dentro de cada comunidade. Já há bom tempo que a igreja, na sua dimensão missionária profética, tem denunciado, alertado, com o auxílio, inclusive, de grandes pesquisadores, que esse modelo implantado na Amazônia, ele não é viável. Ele é devastador, porque a vocação da Amazônia não é para a implantação desses megaprojetos que visam somente o lucro, o sustento do capital. Então, a CNBB denuncia por meio do texto que é uma expropriação privada de grandes áreas que vai degradando os solos e a proteção da floresta e da vida. É a vida que vai se tornando, assim, asfixiada, machucada. E junto desse abuso desses megaprojetos, vem também todos os outros ingredientes desse modelo, que é a utilização interminável dos agrotóxicos, através dessa mandocultura extensiva. A Amazônia não tem essa vocação de adotar esse tipo de mandocultura extensiva. E também a CNBB denuncia que os povos mais vulneráveis, que mais sofrem aqui, por causa desse modelo implantado, são os povos indígenas, os ribeirinhos, os poceiros, a agricultura familiar. Isso, para esse modelo, não tem nenhum valor. Mas para a igreja, por causa da sua vocação em responder o chamado de Deus, essa é a prioridade. A opção preferencial pelos pobres e pequenos, e pela vida no planeta, é não só uma opção, é um mandamento da própria lei de Deus, da palavra e do ensinamento da igreja. Por isso que a igreja procura conscientizar todas as esferas da sociedade, procura conscientizar que é urgentíssimo o atuar na defesa da Amazônia, porque a vida humana está implicada e comprometida. Com certeza, a gente agradece a sua presença aqui, a gente fica com essa reflexão do Padre Paulo Paulinho, do Padre Paulinho, sobre esse tema da campanha da fraternidade deste ano. E aproveitamos para lembrar que a campanha vai ser lançada aqui na Arquidiocese da Belém, no próximo dia 4 de março, às 9 da manhã, na ilha de Cotijuba, com uma missa, exigida pelo nosso acervispo de Belém, do Alberto Aveira, e com transmissão ao vivo da nossa TV Nazaré. Mais uma vez, nosso muito obrigada, Padre, por participar aqui com a gente, fazer esses esclarecimentos sobre o tema deste ano. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Padre Paulinho. Muito obrigado a nós todos. E falando em meio ambiente, a ONU lançou nesta quinta-feira uma iniciativa global para eliminar as embalagens de plásticos que poluem os rios e oceanos. A campanha Mares Limpos foi lançada durante a Cúpula Mundial dos Oceanos, que está sendo realizada em Bali, na Indonésia, e apela aos governos do mundo que aprovem políticas de redução do material plástico. A ação também é voltada à indústria para que minimize embalagens plásticas e redesene produtos no sentido de minimizar o uso do material. A campanha pede ainda a consumidores que mudem seus hábitos de produção de lixo antes que eles causem danos irreversíveis aos mares. E agora vamos acompanhar como foi a movimentação de saída de Belém hoje em torno do mercado de São Brás. Teve fila para garantir lugar no ônibus expresso para Mosqueiro e no terminal rodoviário, no início da manhã, o fluxo de passageiros ainda era tranquilo. Bagagens, esperas e filas marcaram a manhã de hoje, um dia antes do fim de semana que dá início ao feriado prolongado de carnaval. No principal ponto de ônibus de embarque para quem vai para a ilha de Mosqueiro, o movimento ainda era tímido. Nos dias 25 e 26, a CEMOB vai reforçar a frota de ônibus para os distritos de Mosqueiro e Oteiro. A tarifa para o ônibus que faz a rota Belém-Mosqueiro custa R$ 5,00 e a meia passagem R$ 2,50. Já no terminal rodoviário de Belém, apesar do preço das passagens estar mais caro este ano, a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico, que administra o terminal, prevê um aumento de 5% no fluxo de viajantes em relação ao mesmo período de 2016. E falando em saída da cidade, uma reunião aqui em Belém mobilizou diversos órgãos nas esferas federal, estadual e municipal para articular as ações de segurança durante a Operação Carnaval 2017, que iniciou hoje. Mayra Leal tem informações. Marcos, muita gente aproveita o feriado de carnaval para visitar as praias próximas de Belém, como Mosqueiro e Oteiro. Por isso, a CEMOB, junto à Guarda Municipal de Belém, garantiu que vai reforçar a segurança desses urbanistas. Nas principais praias, os agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana vão atuar na fiscalização lá em Mosqueiro. E os guardas municipais de Belém também atuarão no reforço dessa segurança, tanto em Mosqueiro quanto em Quaraci, que dá acesso à praia de Oteiro. Lembrando que essa segurança será reforçada a partir da segunda-feira, dia 26, até o dia 1º de março, a quarta-feira de cinzas. Olha, e o movimento hoje de manhã já era grande de saída da cidade com destino a essas praias. Mas quem vai de ônibus terá que pagar mais caro pelas passagens. O balanço foi realizado pelo Diese Pará ainda essa semana e aponta que as passagens dos transportes intermunicipais e interestaduais estão mais caras em relação ao mesmo período do ano passado. No caso específico das linhas que atendem o distrito de Mosqueiro, as passagens para este carnaval aumentaram quase 15%. Autorizado em janeiro deste ano, o valor da passagem passou de R$ 4,35 para R$ 5,00. Com relação às linhas de transporte intermunicipal, não houve reajuste de fato, mas as passagens estão sendo comercializadas pela tarifa cheia, ou seja, sem desconto, o que pode gerar mais custos para quem pretende sair da cidade. Os municípios de Abaitetuba, Barcarena, Bragança, Cametá e Capanema estão entre os principais destinos para este carnaval. O preço das passagens em Abaitetuba está a R$ 18,20. Para Barcarena, R$ 15,00. Bragança, o preço da passagem fica em R$ 36,25. Para Cametá, a travessia está em R$ 49,23. Já para Capanema, R$ 28,65. Segundo o Diese, o transporte interestadual aumentou pelo menos 9% desde o último ano. E vamos acompanhar agora os horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais de Belém no feriado de carnaval. O shopping localizado na Travessa Padreuti, que funciona na segunda-feira, de 10 da manhã às 22 horas. Na terça de carnaval, as lojas estarão fechadas. A praça de alimentação abre do meio-dia às 22 horas. Os cinemas funcionam conforme a programação. Na quarta-feira de cinzas, o shopping funciona de meio-dia às 22 horas. Já o shopping localizado na Avenida Augusto Montenegro funcionará na segunda-feira, de 10 da manhã às 22 horas. As lojas estarão fechadas na terça-feira. Já na quarta-feira, funciona do meio-dia às 22 horas. O shopping localizado no bairro do Castanheira funcionará normalmente na segunda-feira, de 10 da manhã às 22 horas. Na terça-feira de carnaval, as lojas estarão fechadas. A academia funciona de 9 da manhã às 15 horas. A praça de alimentação, cinemas e parque de diversões, de meio-dia às 22 horas. Já o shopping, que fica localizado na Doca, funciona no horário normal na segunda-feira. Na terça-feira, todas as lojas estarão fechadas e somente a praça de alimentação funcionará de 11 da manhã às 22 horas. Na quarta-feira de cinzas, as lojas abrem ao meio-dia e fecham às 22 horas. O shopping na Avenida Centenário, na segunda-feira, funciona normalmente. Já na terça, as lojas estarão fechadas e a praça de alimentação, lazer e cinema funcionarão do meio-dia às 22 horas. Na quarta-feira, de cinzas, no horário normal. Os supermercados funcionam de 8 da manhã às 14 horas neste domingo. Na segunda-feira, funcionam normalmente. Na terça, estarão fechados. Já os bancos estarão fechados na segunda e terça-feira de carnaval. Só voltam a abrir ao meio-dia da quarta-feira de cinzas. Os pontos turísticos funcionarão em horários diferenciados. A estação das docas, no domingo, funcionará de 9 da manhã à meia-noite. Na segunda e terça, das 10 da manhã à meia-noite. Na quarta-feira, das 10 horas à 1 da manhã. O Mangal das Garças funcionará na terça e quarta-feira, de 9 da manhã às 18 horas. Na segunda-feira, o parque estará fechado. E um alerta para quem for viajar pela BR-222 no sudeste paraense. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes informou a interdição para obras do trecho da rodovia que cedeu no sudeste do Pará, provocando uma cratera. O DENIT previa a liberação de parte do trecho na última quarta-feira, mas não foi possível implantar um desvio no local. Devido à chuva e à forte correnteza do rio que passa, pela rodovia, o solo acabou cedendo e parte da pista foi levada pela água. Segundo o DENIT, a tubulação está sendo recolocada no local. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana aqui na Amazônia. Em Belém, na capital paraense, a previsão é de tempo nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima prevista é de 23 graus, com máxima de 32. Já em Vigia Nordeste do Pará, os foliões devem enfrentar um tempo chuvoso durante todo o final de semana, já que a previsão de tempo é nublada, com possibilidade de chuva tanto no sábado quanto no domingo. A temperatura mínima inicia em 24 graus e a máxima pode chegar aos 29. Em São Luís, na capital do Maranhão, a previsão também é de tempo fechado. O sol deve até aparecer, mas a chuva não deve dar trégua, com pancadas isoladas e trovoadas. A temperatura mínima inicia nos 24 graus e a máxima pode chegar a 31. No Amapá inicia hoje a Operação Especial de Carnaval nas rodovias. A Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização, principalmente com a blitz da Lei Seca, fazendo testes do bafômetro. A ação vai encerrar no dia 1º de março. O Carnaval é um dos períodos mais críticos do calendário nacional das operações da PRF, pois conta com grande fluxo de veículos nas rodovias federais BR-156 e BR-210. O uso abusivo de álcool é uma das principais preocupações do órgão. O objetivo da operação, segundo a PRF, é evitar acidentes de trânsito e garantir a fluidez do tráfego. E você acompanha ainda nesta edição, atenção motoristas, trafegar com placas irregulares é infração gravíssima. Em Altamira, a história do menino Arthur mobiliza as redes sociais e as opções culturais para este final de semana. E voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de trânsito. Com um alerta aos proprietários de veículos novos, atenção na hora de comprar a placa do carro. Os estabelecimentos de emplacamento são credenciados ao Detran. Trafegar com placas irregulares é infração gravíssima. Comprar um veículo novo é o sonho da maioria dos brasileiros. Mas não deixe ele se transformar em pesadelo pela falta de atenção em um detalhe importante, a placa. A vontade de usar o carro muitas vezes é tanta que os proprietários acabam comprando as placas em qualquer lugar. E se o par não estiver de acordo com os padrões, somam-se os prejuízos. Pode ocorrer dois tipos de autuação por infração de trânsito. Ele trafegar com uma placa que não esteja dentro dos parâmetros que é regulamentado pelo CONTRAN, como também caso ele se encontre tanto com a placa de identificação veicular, chassi, lacre, adulterado ou violado, ele também corre em uma autuação por infração de trânsito. Todas elas são de natureza gravíssima. E não adianta achar que nunca vai acontecer com você. O Detran fiscaliza todos os detalhes. E a irregularidade é infração gravíssima. Tem todo o parâmetro regulamentado pelo CONTRAN. Então, a fonte, o tamanho da letra, se consta naquela placa, o código de credencial da empresa que a confeccionou. São várias especificações que são previamente regulamentadas pelo CONTRAN, que, claro, o nosso agente de fiscalização tem condições de verificar. O Pará tem 90 empresas credenciadas para a venda de placas. Desse total, no ano passado, a metade foi notificada por irregularidades. E duas tiveram o credenciamento suspenso. Mas como saber se a empresa está ou não dentro da legalidade? Ele pode verificar no estabelecimento se ele é credenciado por meio da portaria e do alvará, que precisa ser fixado em local visível do estabelecimento, quanto ele pode acessar o site do DETRAN Pará, em que tem um link disponível que demonstra a todas as empresas credenciadas no Estado, como também não há nenhum problema ele contactar a gerência do Renavan para verificar a situação daquela empresa que ele está procurando para a compra de placas. Caso venha ao DETRAN, não dá margens para conversa com esses intermediadores que ficam próximos ao DETRAN, que via de regras eles se prestam a ludibriar o usuário do DETRAN, então são situações que o próprio órgão indica para o usuário tomar cuidado na hora da aquisição do seu par de placas. Antes de receber a autorização, o estabelecimento precisa apresentar ao DETRAN uma série de documentos exigidos em portaria. A partir desses documentos, o DETRAN verifica se o estabelecimento está apto à atividade comercial. Depois disso, o DETRAN vai até o estabelecimento e faz uma vistoria. Se estiver tudo ok, aí então é feito o credenciamento. Eles podem procurar a gerência do sistema Renavan, eles formularão requerimento de credenciamento, apresentarão todos os documentos que são, que constam numa portaria que regulamenta a atividade e após a análise desse requerimento e a constatação que aqueles documentos habilitam a empresa para se tornar uma credenciada, uma equipe é deslocada até esse estabelecimento para fazer uma vistoria predial. Aí após esse momento, caso a equipe de engenharia verifique se aquele estabelecimento está regular em suas instalações, o processo retorna e concluímos com a confecção de uma portaria e o alvará de funcionamento dessa empresa. Luciana conhece bem esse processo. Ela trabalha nesta loja de placas há quatro anos e buscou, desde o início, atender os critérios exigidos pela legislação. Todo ano a gente tem que estar legalizando, solicitando todas as certidões e junto ao DETRAN, todo ano a gente faz uma fiscalização para que a gente esteja tendo um novo recredenciamento, todo ano, né? Porque cada ano é um recredenciamento novo e todas as empresas legalizadas, elas têm que estar tudo certo. E a própria loja exige todos os documentos dos clientes para atender a demanda do DETRAN. Em primeiro lugar, né? O cliente tem que estar acompanhado dos seus documentos e documentos do veículo para que a gente esteja fazendo o cadastro do cliente, né? Porque é necessário hoje. E dentro do documento tem as informações necessárias, no caso da jurisdição, do renavando, do veículo. Tem que estar em mãos, né? Porque muitos clientes têm se negado a dar o documento do veículo, então por aí você já tira que tem alguma coisa errada, né? E agora vamos falar de saúde. A procura pela vacina contra a febre amarela nos postos de saúde de Itaituba, no sudoeste do Pará, está intensa dois dias depois que o Instituto Evandro Chagas confirmou que o macaco encontrado morto na zona rural de Rurópolis foi vítima da doença. Técnicos da Vigilância em Saúde estiveram no local para orientar a população, já que algumas pessoas não precisam se vacinar e haviam recebido as duas doses necessárias para ficarem imunes à doença. E de acordo com a Direção da Vigilância em Saúde, a vacinação contra a febre amarela é um procedimento de rotina e o excesso de imunização pode trazer o risco de desenvolver a doença. E falando em saúde, vamos conhecer a história do menino Arthur. Depois de um ano e meio de internação na UTI infantil do Hospital Regional de Altamira, o pequeno Arthur, de cinco anos, pede para sair do hospital e voltar para casa. O apelo feito nas redes sociais já foi compartilhado por mais de 200 mil pessoas. No vídeo, Arthur aparece ao lado da mãe, com o rostinho coberto por um lençol. Triste, o menino pede para ir embora e é consolado pela mãe. A mãe, o que que eu tenho? A mãe, aqui. Mas aqui tem tanta gente que gosta de você, que cuida de você. A gente está aqui com você. A criança chora e diz que não aguenta mais ficar no hospital. Eu não aguento mais ficar aqui. Eu sei, não sei que é difícil, mas isso é um menino forte. E a gente está aqui do seu lado para ficar em casa, tá? Durante o vídeo é possível ouvir sons emitidos na UTI. São de aparelhos que checam a situação de pacientes que entram e saem da unidade de terapia intensiva. Esse clima é enfrentado por Arthur há cerca de um ano e meio. E agora, depois de tanto tempo, está sufocando a criança, que por conta de uma infecção hospitalar, está proibida de receber visitas. Sem poder ficar perto do irmão e dos primos, Arthur estaria entrando em um quadro depressivo. A família diz que o momento para tirar o pequeno do hospital já se apresentou várias vezes. Mas apesar da medida judicial, o Estado vem se esquivando da responsabilidade. Chega num momento que a gente não sabe mais o que fazer, não sabe mais como fazer. E a Catiane gravou, a minha esposa gravou ele falando tudo aquilo, porque... Para que as pessoas realmente vejam a realidade que ele está vivendo. Aqueles barulhos todos, vocês conseguiram ver no vídeo, aqueles barulhos todos que a gente convive diariamente, dia e noite, dentro da UTI. Sufoca, ele quer viver outra coisa. Ele é uma criança de 5 anos de idade, ele quer se aventurar, ele quer conhecer outras coisas, ele quer voltar a conviver com a família. E ele tem condições para isso. E a gente entende que ele tem condições para isso. E os médicos entendem que ele tem condições para isso. Então, por que que não faz? Então, a gente se questiona por que que não faz e a gente entrou de novo contando com vocês, com a mídia, contando com a população, com as redes sociais. Para quê? Para que sensibilize, para que salve a vida dessa criança. Após a divulgação do vídeo, a Secretaria de Estado de Saúde divulgou uma nota em que informa a família que os procedimentos para a transferência de Arthur para uma enfermaria já foram iniciados. Mas o pai de Arthur rebate a nota. Diz que o acordo com a justiça era que o menino fosse levado para casa. E pede que o Estado mostre um plano de retirada da criança que contemple como ele será tratado de agora em diante. Nós temos que pensar no Arthur para daqui a 10 anos. Nós temos que pensar no Arthur a vida inteira, a vida dele toda. Então, para isso, eu preciso que o Estado arque com os serviços. Porque senão a gente não vai conseguir nunca pagar esses... Quem conseguiria pagar esse valor de 50 mil por mês se não for o Estado? Eu sei que é um direito do cidadão e a gente precisa que ele... E os médicos têm me dado laudos. Eu tenho um laudo de fisiatra, que é o especialista em exame do lado. Eu tenho um laudo do médico que operou ele, dizendo que o Arthur precisa sair. Que a maior taxa de óbito nesse paciente que está na situação com o Arthur está é a permanência de hospital. Internado desde 2015, quando sofreu um acidente que o deixou sem os movimentos do pescoço para baixo, Arthur tem enfrentado de forma heróica a situação. Uma campanha iniciada nas redes sociais arrecadou dinheiro para o tratamento do garoto e incentivou a justiça a cobrar do governo do Estado que providenciasse uma cirurgia para a implantação de um marca-passo. Durante todo o processo, o pequeno se mostrou animado. Mas após adquirir uma infecção, o ânimo desapareceu, dando lugar a uma preocupação. O que dói é ver uma criança de 5 anos passar por isso sem precisar. Ele não precisaria estar ali dentro. Com certeza tudo que depende da gente, a gente vai fazer. A gente cumpre a nossa parte. Mas o que não depende de nós... É difícil porque quando você lida com autoridades, você não tem proximidade com eles. Então a gente vê promessas, escuta promessas de que tal dia ele vai estar dando andamento. Aí você vê esse dia passar e a nossa esperança também vai junto. Porque a gente cria uma expectativa de que finalmente vai andar, finalmente vai acontecer. E a gente se alivia, a gente fica feliz e de repente passa esse prazo. E novamente a gente está no mesmo lugar ainda. Catiane conta que a tristeza no olhar de Arthur é constante. E eles já não aguentam mais tanto sofrimento. Enquanto a gente estiver aqui dentro, nem o sonho dele vai ser realizado. Enquanto a gente estiver aqui dentro, a gente vai ficar vindo repetir aquele sorriso sumido do rosto dele. E a gente não poderia fazer nada. As crises estão ficando cada vez mais frequentes. Antes, quando ele recebia a visita de um primo, dos tios dele, que vinham de Uruará pra cá, ele se recuperava. Mas dessa vez, nem a visita do irmão dele, nem dava foda, ele não queria ver ninguém. Ficou sem comer, não quer comer mais. Quando ele começou a ficar triste, eu perguntei pra ele, meu filho, por que você está triste? E ele ficava desviando o olhar, não queria falar. Aí meu filho fala pra mamãe, por que você está triste? Ele fala, mamãe, quando é que eu vou sair daqui? E você não tem uma resposta pra dar. Na publicação, o termo do aditivo informa o repasse feito pelo governo do Estado ao Hospital Público da Transamazônica. Cita o contrato de seis meses, mas não fala sobre a transferência da criança para casa. A Marine iniciou no porto de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, um trabalho de regularização das embarcações no Vale do Juruá. O objetivo é mapear essas embarcações que percorrem o rio Juruá e regularizar a situação dos navegantes na região. A intenção é evitar irregularidades e facilitar a documentação das embarcações e das pessoas. Muitas embarcações navegam sem documentação, sem equipamentos de salva-vidas, boias, extintores de incêndio, superlotadas e sem habilitação para os aquaviários. Segue a exposição na Casa das Onze Janelas, em Belém, as exposições A Sombra das Mangueiras e Maré II, dos artistas paulistanos Ulisses Boscolo e Ernesto Bonato. As obras retratam elementos da natureza e do cotidiano dos paraenses. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré, rainha da Amazônia, as águas, as embarcações e as mangueiras, são alguns dos elementos do cotidiano dos paraenses, retratados na exposição dos artistas paulistanos. A exposição A Maré de II, de Ernesto Bonato, retrata o movimento permanente, as forças profundas dos rios da Amazônia e os ciclos da natureza e o poder do silêncio. O artista, através de instalações gráficas multimídias, propõe uma interação entre a exposição e o visitante, através de estilografuras de grandes dimensões, fotografia, vídeo e música. Já a exposição A Sombra das Mangueiras, de Ulisses Boscolo, é resultado de pesquisas desenvolvidas durante 40 dias em Belém. Dentro do projeto Margens, Encontros e Dizeres sobre o Rio, o artista percorreu a xilogravura, a arte de retratar sobre madeira para capturar a luz da paisagem de Belém e criar imagens como árvores e barcos. O resultado da pesquisa se transformou em um livro de páginas soltas, impresso em tecido. As exposições podem ser visitadas até o dia 21 de abril, em duas salas da Casa das Onze Janelas, na Rua Siqueira Mendes, no bairro da Cidade Velha. E mais opções culturais para curtir o feriado de carnaval, você acompanha agora na nossa Agenda Cultural. Nesta sexta-feira, às 19h, o Sesc Boulevard abre as portas para o cantor carioca Luiz Gabriel Lopes. Na ocasião, ele encerra a turnê no norte do país com um show bem intimista, que vai contar com a participação do músico Théoni Cássio. A entrada é franca. Já no sábado de carnaval, o público poderá aproveitar o fim de tarde ao som dos ritmos nortistas e nordestinos na Casa Preta. Vai ter a dança do boi, do coco, o samba de cacete e o maracatu com o grupo Vozes de Fulô. O carimbó fica por conta do grupo Carimbó da Maria. Até às 18h, a entrada é franca. E neste sábado e domingo, a partir das 20h, o público confere a exibição do filme O Homem que Caiu na Terra, estrelado por David Bowie. O enredo conta a história de um alienígena que veio à Terra para tentar salvar o seu próprio planeta. A exibição ocorre no Similíbrio Luchardo e o ingresso custa um valor simbólico. E para quem vai ficar durante o feriado aqui em Belém, os carnavais com Cristo são opções de alegria e espiritualidade. As novas comunidades da Arquidiocese de Belém prepararam uma vasta programação. A comunidade Maíra realizará o Renovai-vos com o tema A Minha Vida Se Alegre em Deus, Meu Salvador. A programação ocorrerá no ginásio da Universidade Estadual do Pará, no bairro do Marco. Outra opção é o Carnaval com Cristo Renascer Reviver 2017, da comunidade Xalom, que ocorrerá na Escola Madre Celeste, no bairro da Marambaia. A renovação carismática católica realizará este ano quatro carnavais com Cristo. O Enchei-vos, que acontece na Escola Paulinho de Brito, na Almirante Barroso. O Vim de Ivede, na Escola São João Paulo II, na Cidade Nova Seis. Já o Vim de Alegraivos, no Salão Paroquial da Paróquia de Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua. E o Rebanhão, na Paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças, em Coraci. Já a comunidade Cristo Alegria realizará o A Viva Cristo Alegria 2017. O evento será na Escola Superior de Educação Física, na Avenida João Paulo II. E para você que não pode participar desses momentos de Carnavais com Cristo, a TV Nazaré preparou uma programação especial com pregações e orações. É só você ficar ligado aqui no Canal 30, na TV Nazaré ou na Rede Nazaré de Televisão e assistir a programação especial feita com muito carinho para você durante este feriado de Carnaval. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos quarta-feira, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho